O nome já diz, né? São João do Arraial. Olha a coisa mais linda aí que tá esse arraial aí. Fantástico, aqui tá incrível. Fantástico, aqui tá incrível. Tempo duro no ambiente, tempo escuro na memória. E o tempo é quente, dragão é voraz. Vamos embora, minha gente, vamos embora se demora. Vamos pra frente que pra trás não dá mais. Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar. Tanta coisa a gente inventa, mas o dia que a poesia se arrebenta. É que as pedras vão cantar. Olha, isso aqui tá bom, isso aqui tá bom demais. Olha que dá pra quem entrar, mas quem tá dentro não sai. Vou me perder, me afogar no teu amor. Vou desfrutar, me lambuzar nesse calor. Te agarrar pra descontar minha paixão. Aproveitar o gosto dessa, me afogar no teu amor. Isso aqui tá bom demais. Olha que dá pra quem entrar, mas quem tá dentro não sai. Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Tá superado, aí se eu esperava, isso aqui tá no meu arraial desse Nordestão. Tudo de bom. A cidade e o serra tem, o seu foneiro tem. Amigo do Gonzagão, eu busco aniversar. Foram nove estados do Nordeste, uma festa linda, linda, linda. Da cidade ao sertão, já mostrou o seu valor. Na alegria e na dor, é um grande companheiro. Leandro, recebam o nosso abraço de agradecimento. E dizer que São João do Arraial assim, é só alegria. É muito trabalho, é muita alegria, é muita emoção. Saudade, o meu remédio é cantar. Se a gente lembra, só por lembrar. O amor que a gente um dia perdeu. Saudade trouxe assim, é bom pro cabra se convencer. E é feliz sem saber, pois não sofreu. Por isso a gente vive a sonhar. Alguém que se deseja rever. Saudade trouxe assim, é ruim. Eu tiro isso por mim, que vivo doido a sofrer. E quem me dera, vou bravo. Parabéns, o Nerd. Parabéns a São João do Arraial. Que os próximos anos sejam muito melhores ainda do que esse. Que foi fantástico. Eu tento cantar. Saudade, meu remédio é cantar. Laiá, 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 laiá. Laiá, laiá, laiá. Laiá, laiá, laiá. Laiá, 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 laiá. Laiá, 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 laiá. Laiá, laiá, laiá. Laiá, laiá. Laiá, laiá. Laiá, laiá. Laiá, laiá.